Oi, pessoal! Estamos de volta aqui. Eu sou a professora Taira Santos de Ciência e agora a gente vai para a aula 6 do sétimo ano. Vamos lá! Colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como vocês já sabem, hoje a gente está falando sobre efeito estufa, camada de ozônio e aquecimento global. Na aula anterior a gente já falou sobre efeito estufa, camada de ozônio, agora a gente vai focar em aquecimento global. Só que antes, vamos relembrar o que a gente viu até aqui. Então, a gente fez esse resuminho depois de assistir aquele vídeo lá, explicando o que era o efeito estufa. A gente viu que esse efeito estufa é um processo natural, que ele é benéfico para nós aqui na Terra. Só que o problema é que ele vem se intensificando muito nos últimos anos. E isso graças ao acúmulo desses gases de estufa na atmosfera que a gente vem emitindo toda vez que a gente anda nos automóveis que são movidos a combustíveis fósseis. E esses gases de efeito estufa que a gente estudou são dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os cloroflocarbonetos e o próprio ozônio que forma essa camada. A gente fez o quiz, né? O fast quiz. Espero que vocês tenham acertado muitas questões. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, o que será que está causando esse efeito estufa, essa intensificação do efeito estufa, na verdade? Eu já dei alguns spoilers aí, mas a gente vai ver agora direitinho o que é. Então, o que está causando essa intensificação do efeito estufa é, primeiro, esses automóveis que são movidos a combustíveis fósseis, que eles são altamente poluentes. E o que são esses combustíveis fósseis, na verdade, são aqueles da base de petróleo, a própria gasolina, é um combustível fóssil. Então, os carros convencionais, eles emitem muitos poluentes aqui na atmosfera. Sem falar também no carvão, mineral, no próprio gás natural. Então, esses são os combustíveis fósseis. Só que a culpa não é só desses automóveis que são movidos os combustíveis fósseis. A gente também vê as indústrias, quanto mais indústria, maior a poluição, porque elas emitem lá esses gases também na atmosfera, né? Atrás dessa fumaça que a gente está vendo saindo aqui. As próprias queimadas, sejam elas naturais ou intencionais, elas emitem essa fumaça que é rica nesse gás de efeito estufa, que acabam se acumulando e intensificando esse efeito. Os aerossóis, gente, esses aerossóis que a gente usa, o desodorante, aquele para matar os insetos dentro de casa, eles também emitem gás de efeito estufa. Nesse caso aqui são os clorofocarbonetes, que são muito ruins, né? Eles intensificam esse processo. E, além disso, no próprio vídeo ela falou sobre a pecuária intensiva. Por que a pecuária que está relacionada a essa produção de gado? Está relacionada também a essa intensificação do efeito estufa. Na verdade, os bois são os animais que a gente chama de ruminantes. Eles fazem um processo diferente na digestão do alimento. E acaba que toda vez que eles soltam as suas flatulentes, ou quando eles arrotam mesmo, eles acabam numerando na atmosfera o gás metano. E esse gás metano, que é um gás de efeito estufa, vai se acumulando. Aí você pode pensar, ah, mas só um boi não tem problema. Só que a gente sabe que não tem só um boi. São vários ali, vários espalhados no planeta inteiro. Agora imagina todos eles liberando esses gás e ao mesmo tempo dá muita coisa, né? E quais são as consequências dessa intensificação nesse processo? Vamos ver agora. Então, a principal consequência é o próprio aquecimento global. Como esses gás de efeito estufa que tem a capacidade de reter calor na atmosfera, estão ali se acumulando muito, o planeta fica cada vez mais quente. E isso é o que a gente chama de aquecimento global. Esse aumento na temperatura média do planeta, né? Então, o que é esse aquecimento global? Eu acabei de falar pra vocês. É o aumento da temperatura média no planeta. E o que é que esse aquecimento global causa? Ele causa várias coisas. A própria escassez de água, né? Lugares que a gente sabe que já não tem esse recurso. O desaparecimento dos próprios rios. O aumento do nível do mar. O processo de desertificação. Aquele solo ali, ele fica inútil. A extinção de espécies e as próprias alterações climáticas. Então, tudo isso daqui são as consequências desse aquecimento global aqui na Terra. Então, a temperatura do planeta aumenta, mas vem um bando de processos junto com ela. Muita coisa acontece junto com ela que acaba prejudicando a gente também. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre essas mudanças climáticas que são provocadas pelo próprio aquecimento global. Vou colocar aqui esse vídeo pra vocês entenderem tudo direitinho, tá? Você já ouviu falar sobre o aquecimento global? Você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como secas, inundações e grandes tempestades aumentaram. Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas, por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera, uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase um grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam, ficando cobertos pelo mar. Piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessário energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? Então, gente, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá? Eu acho importante que a gente ressalte essa última parte aí. A gente escuta muito na televisão falando. Ah, o nível do mar aumentou por causa do aquecimento global. Mas como é que a gente pode entender isso? É a mesma coisa que a gente pegar um copo cheio de água e colocar ali umas 3 pedrinhas de gelo. Então, essas pedrinhas de gelo vão representar as geletas. O que é que vai acontecer com o tempo? Aquela água ali, o gelo vai derreter e aquele lugar que ele estava ocupando, o lugar que a água estava ocupando, como vai ter mais água, porque o gelo vai estar derretendo, então esse copo vai transbordar. É o que está acontecendo com o nível do mar, que é esse nivelamento do mar. Como as janeiras estão derretendo, o nível do mar está subindo. E o que isso pode trazer de previsto para a gente? Já tem vários estudos que indicam que nos próximos anos, muitas cidades e até países vão desaparecer, justamente porque eles vão ser invadidos por essa água do mar. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte hoje. Então, é importante a gente lembrar que o aquecimento global, ele é sim um fenômeno natural. Porém, as ações do ser humano é que estão intensificando esse processo. Então, mudanças climáticas, que só eram esperadas daqui a muitos anos, já estão acontecendo agora, por causa das ações humanas. Mas será que a gente ainda pode fazer alguma coisa para mudar isso? Claro que a gente pode. E vamos ver algumas dessas alternativas agora. A gente já viu um pouquinho nos vídeos. Então, aqui eu trouxe algumas possibilidades que podem ajudar o nosso planeta. Então, a primeira delas é o consumo consciente. E o que seria isso? A gente consumir somente aquilo que a gente realmente tem necessidade. A gente tem necessidade de ficar trocando, comprando várias roupas sempre? Não. Tem necessidade de a gente usar uma roupa uma vez e não querer usar mais? Claro que não. Então, a gente pode reduzir esse consumo de roupa. Não precisa estar trocando de celular todos os anos. Ou trocando de brinquedo o tempo todo. Então, se aquilo que você tem ainda serve, não tem por que você trocar ele. Porque quando a gente consome uma coisa nova, ali tem energia, tem poluição também envolvida naquele processo. Porque não tem como a gente não poluir de jeito nenhum. Infelizmente, não tem. No modo de consumo que a gente tem hoje, no modo de vida que a gente leva hoje no nosso planeta, não tem como a gente pensar que ele vai ter poluição zero. Mas a gente pode fazer isso de forma consciente, para minimizar esses danos ao meio ambiente. Então, outra coisa que a gente pode fazer é priorizar a utilização de automóveis movidos a biocombustíveis. Que são combustíveis que são produzidos a partir de vegetais, por exemplo. Óleo de mamona, o próprio óleo de girassol e o etanol, o álcool. É um combustível menos poluente que o meio ambiente. Intentivar as práticas de reflorestamento. Porque a gente sabe que as árvores, elas conseguem manter aquele ambiente ali sempre refrescado, né? Sempre fresco, na verdade. Sempre que possível, optar por produtos biodegradáveis. Eu sei que nem sempre isso é possível. A gente tem no mercado muitas opções biodegradáveis, mas infelizmente o custo delas ainda é muito alto. Então, se a gente puder escolher esses produtos que são biodegradáveis, que vão levar menos tempo para se degradar no ambiente, e vão poluir menos o planeta, ótimo. Mas nem sempre a gente pode, né? Então, descartar o lixo de forma correta, isso também é importante. Nunca queimar o lixo, porque isso vai emitir esses gases de efeito estufa, vai aumentar a concentração deles na atmosfera. Então, é muito importante que a gente descarte esse lixo corretamente, não misture o lixo, separar ele direitinho para facilitar o processo de reciclagem. Além disso, a gente pode optar pelo uso de transportes coletivos em ônibus, por exemplo. Porque a gente vai estar diminuindo a quantidade de carros que vão estar circulando ali. Então, com isso, a gente também diminui a emissão desses gases que fazem mal no meio ambiente. Economiza água e energia sempre, porque tem muito gasto de energia envolvido nesses processos. E diminuiu o consumo de carne vermelha. A gente já viu que essa pecuária intensiva, ela acaba intensificando o efeito estufa e contribui para aquecimento global. Então, se a gente diminui nosso consumo de carne vermelha, isso vai fazer com que a produção lá diminua também. E isso vai ser benéfico para o nosso ambiente. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Por hoje é só. Agora vocês vão ter uma atividade de casa que vai ser transmitida para vocês pelos seus professores da escola, tá bom? Vocês vão fazer as atividades que os professores de vocês vão corrigir. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente está aqui de novo. Se cuidem, gente. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.